Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Todo mundo fazer Ela pode render De 6 a 9 litros Vocês que decidem a potência Que querem ela Mas está muito potente Vai dar para ganhar um bom dinheiro Então é água sanitária Feita de mamão verde É sonho, vocês sabem Que as folhas do mamão É um clareante muito poderoso Ele sozinho, se você pegar as folhas Bater, pode ferver qualquer roupa Branca que vai deixar ela azul E arranca as manchas Mas no sabão, nesse formato aqui Eu vou falar para vocês, é sonho Vai dar acesso de usar aqui Vai colocar Eu vou lavar uma mala de roupa Aqui na máquina branca, vou colocar 100ml Ele está muito forte mesmo Vocês não tem noção E no sabão aqui, gente Entrou aqui fazendo uma varredura Esse conteúdo vai ser publicado Dia 25 de julho Às 4 horas da tarde, mas no momento que ele entrar no ar A gente tem que cuidar de voltar aqui Colocar o link na descrição do vlog Para vocês E fixado no topo Nos comentários Eu sei que todo mundo fala Vânia, eu quero A água sanitária entrando no ar O link vem para cá Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês Vem para cá Tá bom, abençoados? Aqui, gente Como eu falei Que eu estou vindo com muita criação Num frascão aqui de amaciante Dos 5 litros É uma base griserinada Já é a Giovanni levando para o Pulao É uma base griserinada Que eu fiz com o canal Laura Teixeira Chagas Na panela esmaltada E no tacho Eu trouxe para o frasco para vocês Vocês vão fazer Nesse formato E ter sabonete Tipo vidro Nesse formato Aqui já está plastificado É com ela Então o canal está vindo Com possibilidades De receitas Que a gente já tem no canal Trazendo tudo para o frasco Que é uma base também Com leite, gente 100% leite Para dar origem A sabonetes cremosa Que já é Usando essa base E é bom a gente deixar ela Eu deixo nesse formato As bases minhas para sabonete Eu não plastifico Quanto mais tempo Ficar respirando, melhor Se ficar muito dura A gente pode ralar Mas ela não precisa de nada Para dissolver É só colocar aqui no frasquinho O boia-maria Esse aqui é o frasquinho Que eu adaptei Para a gente dissolver as bases E fazer sabonetes Tipo vidro aqui Essa outra base Gente, tudo que eu estou mostrando É para a Júlia Tudo que for para o ar Já vem para cá Ela é com óleo de milho Sem sebo de boi Porque fiz esse aqui com sebo Vai me impedir Mas eu não tenho acesso ao sebo Vai poder fazer essa Com óleo de milho E já é o sabonete Tipo vidro com ela Olha esse aqui Já está plastificado Aqui eu fiz também no frasco Gente, passei para a caixinha de suco Para quem não tem as forminhas Do site MVM Que é em parceria com o canal Então o canal está vindo Nesse formato Para não deixar ninguém aderir Olha esse aqui Aqui as forminhas Que eu usei Nessa receita aqui Olha que lindo E do outro lado Que eu passei o garfinho Então sabão De duas formas Ele ficou bonito E totalmente sem cheiro Vocês vão se apaixonar Falar Nossa, Vânia Era o que eu queria Porque eu tenho muito ganho Muito óleo de fritura E nesse formato Aí já era Vocês vão se apaixonar Falar Nossa, é tão fácil de fazer E uma receita Que você não perde nada Nela ali Vocês vão entender Quando ver o vídeo Falar Nossa senhora É sonho Porque inibe o cheiro E se quiser usar Para lavar banheiro Aqui também Ele é um limpa Tudo muito poderoso Vai dissolver Para lavar seu piso Do quintal Antiderrapante Tudo Tudo Deixar no banheiro Do lado do vaso Mas se o vaso For branco Vai ficar azul Então o canal Tá vindo com muita possibilidade E vai vir com mais vídeos Usando ela Tá bom? Pra entrar no sabão Porque esse sabão Aqui pode virar um sabão Em pó Com três dias Um sabão em pó branco Né? Branco Branco do branco Ela Vânia O que que é isso? Eu precisava disso aí Para fazer sabão em pó Para vender Tem muita gente Que ganha óleo Em muita quantidade Né? Então nesse formato Aqui vocês vão poder Rachar de ganhar dinheiro Tá pegando outro negócio Que eu quero mostrar Aqui pra vocês Queria mostrar pra vocês Aqui gente As novas forminhas Do site MVM Que é em parceria Com o canal Olha que lindas Qualquer vídeo Do canal Que vocês entrarem Nesse aqui No vlogão Tem o link do site É só clicar Tá bom? Pra ver as novas Novidades lá Que lá tem tudo No ramo da saborela Que linda Isso aqui é uma forma No tema infantil Só que ela é muito grande Um sabonete enorme Eu não gravei com ela ainda Mas vou gravar Com essa aqui A da corujinha Eu já gravei Olha que linda Olha que linda Olha que bichinha Tipo vidro Com aquela base Sebo de boi Só clicar Qualquer coisa Que vocês interessarem Lá também tem Soda As sodas As melhores sodas Do país Tem tudo lá Bórex Bicarbonato Lauril Barrilha Glicerina É tudo Olha isso E tem as individuais Também Viu? Essas aqui São lindas Só dá pra mostrar Algumas novidades Mas querendo Olha que linda Esse aqui é pra julho Também Esse gente Já é um sabão Usando o sabão Do mercado Sem óleo Com soda Olha aqui Eu usei Papelão aqui Pra fazer um pacote Bonito Vocês vão se apaixonar Esse aqui é pra você Que não tem Grande quantidade De óleo Não entrou Então eu usei O sabão do mercado Vai te dar possibilidades Também Mas entrou soda No bichinho Que deixou ele Pedra Tem gente que gosta E nesse formato Também dá pra ganhar Dinheiro Nos vídeos Do canal Tem umas tabelas De preço Vocês podem Entrar lá Também pra ver De repente Fala Quando eu quero Começar a fazer Pra vender Podem dar uma olhada Lá Mas você veja Quanto você gastou Pra fazer De repente Aqui no meu estado Eu consigo comprar Um preço bem baixo De repente No seu estado É mais alto Você teria que aumentar Um pouquinho Pra tá tendo um ganho Vejam lá Primeiro Quanto que vai gastar Pra fazer a receita Tá bom? Então gente Fiquem atentos Aí no canal Dia 25 de julho Às 4 horas da tarde A receitinha tá no ar Siga o nosso canal Nas redes sociais No Facebook Vani Aventura Leandro No Instagram Vani Dicas Caseiras Lá embaixo Tá o contato comercial Do canal E sigam a página Também no Facebook Vani Dicas Caseiras Mais abençoados Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau